No Vale do Aço, a chuva intensa da noite de domingo para segunda-feira deixou alguns moradores de algumas comunidades rurais em Marliere, ilhados, eles ficaram ilhados. Eles relataram a queda de mais de uma ponte na estrada que liga os povoados à sede do município. Uma das áreas mais atingidas fica na comunidade rural de Trindade. Imagens feitas na manhã dessa segunda-feira mostram pontes, olha lá, pontes caídas, e estradas destruídas pela força da enxurrada, e cheia do Corvo de Trindade. Olha lá, a ponte, olha a maneira. Concreto, puro, olha lá. É concreto ainda, só que desabou, né? Provavelmente já tinha sido feita alguma intervenção ali, olha. Está vendo aqueles sacos ali de areia? Normalmente coloca esse tipo de estrutura para suportar, né? Lá a cabeça, chamada cabeça da ponte. Eu conversava com uma pessoa sobre engenharia, eu não sou engenheiro, já não que estudo engenharia. Deu tempo da engenharia, já evoluí, né? Colocar a ponta, a cabeceira da ponte, num lugar mais extenso, e não logo na borda do rio, né? Eu não sei como é que funcionaria isso. É só uma ideia de alguém que não entende de engenharia, mas que pelo menos consigo ver algumas aberrações que tem por aí, né? Sem contar que, às vezes, a ponte é licitada num valor. O material é esse, aquele outro, na hora de fazer, faz com o material inferior, aguenta não. Aí, no caso, não foi nem a ponte que comprometeu. Volta a ser mais da ponte para mim lá, o Dessa. Porque a ponte parece que ela está intacta, né? Aí, vê que o estrago foi no chão, né? No piso. Olha lá. É, ela desceu praticamente intacta, né? É. É muito estrago, né? É. É.